Olá, olá, como vai você? Eu sou a Cris, esse é o Fox, Tarô e Oráculos. Estamos hoje aqui para tirar uma cartinha de reflexão para o dia de hoje. Vamos tirar aqui, no sentido de tirar essa. Hoje é o dia de fazer escolhas, e talvez você vai ter algumas escolhas que você vai ter que usar a sua sabedoria, a SAB, para clarificar isso, para você entender. Talvez essa escolha não vai ser muito fácil, mas você vai analisar, sabe? De repente, sabe que aqui tem aquela expressão, sempre eu lembro dessa carta, aquela expressão, mais parado do que dois de paus, né? Então, hoje você está nessa energia de escolha, você está analisando, você não sabe qual você vai escolher, e talvez ele fala um pouco de esforço, tá? Mas essa dualidade, ela é positiva, tá? Porque você vai conseguir analisar para clarificar, porque você vê como que está iluminada essa carta. Então, vai vir uma clarificação através desse tempo que você parar para escolher. Então, não tome decisões precipitadas, não tome decisões, assim, no susto, na impulsividade. Oxi, hoje de manhã eu estou travando aqui. Enfim, então, escolha aquela escolha legal do coração, aquela escolha que talvez vai ser difícil você falar, talvez aquele não que você está pensando faz dias de falar e você não fala, sabe? Talvez faz essa análise, sabe? Analisar com carinho, analisar aonde você está olhando, aonde você quer chegar, o que está acontecendo hoje te ajuda, sim, não. Então, essa escolha do coração, tá bom? Um ótimo dia para você, seja bem-vindo ao nosso canal, curta e compartilhe, deixe sua sugestão aqui para nós, que isso é muito importante, essa colaboração. Muito obrigada, gratidão, ótimo dia.